GUSTA! SAI A COPA! A few moments later Euh, eu não sei o que eu. Então, eu penso em Coronavirus. E não posso fazer... Eu vou continuar falando deles. is que nós estamos vivendo, eu ainda não tenho dinheiro. Então isso aqui não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. E então euенным aqui disseram isso é super grande e não é só need money e eu acho que não é mais dinheiro muito mais dinheiro não é isso mas eu sou que com você não é só não não é só não não é só que eu eu sou que ainda é mas eu sou mas eu sou que você não é só quem é o que 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 é lindo é um tempo euides da tenho rapaz euTYLUGATIO eu tenho que fazer eu não tenho tanto eu tenho que fazer eu tenho meu pai eu tenho um eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho naoca Fernandes Luz Oh 되atle Porque Mas vamos Me note Mas vamos Estás é um pacar. Então, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser.